Vem comigo! Galera, ânimo, né? Animação é o mínimo que se espera de vocês. Vambora, eu quero ver a motivação. E aí, como é que tá? Isso aí! É isso aí! Na verdade, a gente já começou um treino muito intenso desde a gravação, desde o início do tour. Não, eu quero saber. Aqui vai gravar e a gente vai fazer direito isso aí. Não, sim. Eu tô dentro. Vou me esforçar ao máximo. Então senta aí pra fazer. Vambora! Eu tô tendo um estímulo diferente, o treino é diferente. Tô sentindo bastante mudança no meu corpo já. Inclusive quando a gente coloca a roupa, a gente já se olha no espelho e já vê coisas diferentes. Estou me sentindo muito bem. Estou me sentindo bastante motivado. Era o que tava voltando pra minha vida ficar melhor. É isso aí! Foi a questão da gordurinha da barriga. Já diminuiu, mas isso tudo tem a ver com uma dieta que eu tô seguindo e que eu achei que fosse ser a maior dificuldade da minha vida. Eu imaginava um monstro na minha frente. É fácil. Você seguir uma rotina de dieta e atividade física pra conseguir mudar seu corpo, vale a pena. Você pode fazer melhor. Faz melhor porque eu sei que você consegue. Vambora! Mas o que que é isso? O que que é isso? Que carga é essa? Pô, treino pro homem de perna é puxado. Como é que é, Beth? É, pô. Aumenta essa carga e treina direito. Porque esse não é o teu melhor. E aqui só fica quem faz o melhor. Vambora! Eu acho que agora eu tô com uma postura melhor. Quero chegar a um modelo melhor de postura, né? Ainda tô meio... Às vezes eu me corrijo. Estão com o exercício certinho, eu vou chegar no objetivo. Eu percebi também que, assim, questão de gordura, né? Percentual de gordura, eu acho que o meu diminuiu um pouco. Tô sentindo nem na balança, não. Mais na roupa. Eu sinto que tá mais folgadinha. Quais eram os locais que mais deixavam incomodada? Acho que na perna e na linha da cintura. Porque, tipo, tava meio retido, né? Não dava pra ver mais divisão de nada. Uma coisa só, né? E a adaptação à rotina deles? A equipe? É complicado, porque eu me alimentava saudável, mas... Agora, assim, poder escolher o que você quer comer. Você tem que comer o que tá dentro da sua dieta. E aí, às vezes, você vai pra algum lugar, né? Um final de semana, o pessoal... Leva o que você vai beber, o que você vai comer. Aí chega a gente com o Whey e a marmeta. Motivada. Quero ânimo aqui. E aí, como é que ela tá? A gente tá puxada. Tá bem cansada. Não, mas é assim mesmo. Aqui é pra cansar. Bumbum na nuca não é só hashtag, não, gata. Vambora. Bumbum granada eu não quero o céu, não. Eu quero ânimo. E aí, gatinha? Motivada? Tá tudo certo? Como é que tá aí? Dois minutos de intervalo? Tem sempre aquelas pessoas que te apoiam e outras nem tanto. Sendo que eu tento passar a rotina que eu tô vivendo mesmo. Aí, alguns me chateiam. Mas, na verdade, elas queriam estar no meu lugar, né? Tendo essa oportunidade. Como é que tá aí? Muito bem. Eu quero motivação e ânimo. E aí, como é que tá? À medida que o treinamento foi se passando, me adequando às dietas, ao treino, a qualidade muscular realmente melhorou isso. Olhos vistos mesmo. Realmente aconteceu de uma forma que eu nem esperava. Eu só tive que me adequar a alguns pontos que ainda não faziam parte da minha rotina. Mas, de um modo geral, eu consegui me adaptar de uma forma satisfatória. Consegui me adequar bem, assim, na rotina do grupo. Eu sou um cara que trabalha muito. Eu sou motivado. Essa é a grande dificuldade pra mim. É a hora que eu paro. É a hora que eu faço toda a minha dieta, as minhas refeições. Eu tô tendo uma grande dificuldade nisso. Quanto às mudanças no meu corpo, elas estão todas sendo bem perceptíveis. A circunferência abdominal tá mudando. E a força muscular, ela tá vindo gradativamente. E eu tô curtindo pra caramba. E, cara, tá muito legal. Tá bem bacana. E aí, como é que tá? É isso aí. Motivação. Muito bem. Tá tudo certo? Bora, bora. Inicialmente, vocês acompanharam a adaptação dela ao meio aquático, sendo iniciado o trabalho de mobilidade com o trabalho de condicionamento aeróbico. Nessa fase, a gente já inicia o trabalho de força, mas não abandona o trabalho aeróbico e de condicionamento, sendo feito no meio aquático, que ela permanece com as aulas cinco vezes na semana, com aula de hidroginástica no horário da manhã. E, à noite, ela vem fazer o complemento do trabalho de força. Com essa exposição das etapas que eu tô passando em relação à alimentação e à atividade física, me expondo e mostrando pro público, eu tive apoio de pessoas próximas e pessoas nem tão próximas assim. Até o sorriso da Carol mudou aqui, a forma dela se comunicar com as pessoas. Você vê que uma outra pessoa tá surgindo de dentro da Carol. E essa crença das pessoas em mim também fez com que eu acreditasse em mim mesma, que eu pudesse acreditar de fato que eu chegaria ao final desses 40 dias de uma forma diferente e que essa mudança é uma mudança que eu quero levar pra minha vida toda. Tô acreditando muito na Carol. A mim vai ser um dos... embora isso aqui não seja uma competição, mas o coração diz que ela vai ser um dos melhores resultados. Pra viver como bodybuilder tem que ter motivação, tem que ter ânimo, tem que ter garra. Eu quero sangue no olho, vambora, de todo mundo. É isso aí, é isso aí. E aí, galera, o Gidante chegou pra ganhar valor nesse grande projeto. 40 dias vivendo como bodybuilder. Vamos lá? E aí, galera, o Gidante.